Quais as perguntas assim, galera? Poxa, fica à vontade aí, velho. Você já falou das viagens para o exterior, ainda em relação à composição. Então, nessas viagens que você fez para o exterior, também lá você viu um cenário que te inspirou ali músicas, letras de músicas e tal. Isso acontece até hoje. E também, dentro das composições, com parceiros, aqueles parceiros que também marcaram composições com vocês. Foi massa essa música aqui com o Fulano, com o Beltrán. Os mais marcantes, não é verdade? Os mais marcantes. Eu me inspiro em alguns lugares, sim, claro. Você vai para Paris. Tem gente de Paris me vendo. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta de Paris para você aqui. Tem, tem sim. Você vai para um lugar diferente, natural que isso te inspire em algum momento, te traga a paz para uma inspiração, o que você viu. Eu sempre tenho isso. Ou faço uma canção, ou ainda que você não faça algo que fale daquele lugar, mas aquele lugar te dá liberdade de compor pensando em qualquer outro lugar, entende? É o lugar que te dá a liberdade, né? Entendi. Você pode citá-lo ou não citá-lo, citar outro lugar através deste lugar, né? Então eu tenho essa... Mas ali foi a fonte de inspiração. É, exatamente. O catalisador. E sobre uma outra pergunta que você falou? Foi assim, de compositores, parceiros. É, quem é o cara que você diz assim? Meu irmão, esse cara é parceirão aí da música. Tem um parceiro que é... Fiz grandes canções com esse cara, que é Paulo Jorge. Paulo Jorge é um grande compositor. Grande compositor. Fizemos aí, vai saco de... Vai avalar, quando meu amor passar... Eu disse que você já tinha cantado alguma música dele. Calma, você cantou várias. Com o Paulo Jorge também fiz uma canção. Você falou tudo, vi a imagem de Marcia Freire, né? É. Mas eu moro no canal. Só o carro passinho assim. É, mas, é, mas. Tem a samba que eu vou gravar uma outra música mídia desse cara, Paulo Jorge. Já chegando a hora, é hora de partir. Me dá uma dor no peito, lá vou eu, meu amor. É, várias canções com esse cara, né? O Lodum. É, Jau. É um compositor também parceiro. Que canções que marcaram, né? Com o Jau a gente fez... Eu fiz jeito parceiro. A música é responsável, talvez, por grande sucesso da carreira de Netinho. E funcionou muito o olho na carreira dele, que foi Estrela I. Amor, eu fico... Show. Nesse balanço na baramba. Eu me lembro, eu não bando ouvi, meu colega no violão, na sala de casa lá. Com a rádio que abriu, assim, pra poder tirar essa... Eu me lembro da corda do carnaval, quando eu tinha dinheiro pra comprar a mortalha. Aí eu ia, do lado, do lado, da corda. Com o Jau também, outra canção também que marcou o Lodum e as nossas carreiras também. Canta o pescador, que é uma homenagem que a gente fez a Dorival Caim. Jogou sua rede, o pescador, se cantou com a beleza desse lindo mar. É massa, né? Jau tem uma canção que eu amo, que é nossa, que ele canta no repertório dele. Depois de muito tempo que ele gravou essa canção, além de Jair, que é nossa, né? Oh, 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 oh. Como por encanto aconteceu, a missão também. Mas essa canção que ele... Quando o verão chegar, quero te encontrar, no calor do sol e mar, namorizaria, ondas, conchas, sonhos, canções, laços, beijos, nós dois. Nos amando loucamente, acendendo a cidade dos poetas, oh, 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 eu quero ver o teu corpo. O homem vai até amanhã, não sei o que o corpo está só repetindo, o dele já foi. Mas esses compositores realmente são, mas tem outros, Beto Corrêa, sabe quem é Beto Corrêa? Não, não conheço. O compositor de clássicos da música brasileira que você, não se lembra aqui agora, não liga o compositor, né? Quem de nós não foi sincero, um samba, quem de nós fez a música... E tem outra canção. É, já coloquei ou te dói em todos os jornais, ah, telefona por favor. Aí é a raça negra do Galavô, né? É, só pra cantar ali, só pra cantar ali. Outra música desse cara linda. Chimaia cantou esse cara. É. Eu bem que te avisei, pra não levar a sério, O nosso caso de amor, eu sei que você sabe... Cara, é muita coisa boa. Beto Corrêa gravou comigo, gravou com o Tchan, com as canções também. Enfim, eu tive grandes parceiros, tenho grandes parceiros. Juca Maneiro, compositor também aí de Jaé, comigo. Há muita gente maravilhosa aqui. Tchan. 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 Obrigado.